Beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da série Promoções, Cupons e Descontos. E hoje pra falar de Cupom de Desconto Carrefour, galera. E não é só um, não. Eu tenho sete cupons aqui pra vocês. Beleza? Fica aqui comigo que eu vou passar como utilizar cada um deles. Importante seguir as etapas pra conseguir os descontos, beleza? Galera, e antes de mais nada, quero convidar vocês pra se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Embaixo aí do vídeo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica nele pra se inscrever. Do lado tem o sininho das notificações. E por que eu sempre falo isso? Porque tem várias promoções, cupons e descontos que tem uma data limite de utilização ou um número limite de utilização. Então se você não tiver inscrito pra receber tudo em primeira mão, pode ser que quando você chegue aqui nos vídeos do canal, a promoção já tenha acabado ou os cupons já tenham sido utilizados, beleza, galera? Então se inscreve aí no canal, fica com as notificações ativadas pra receber tudo em primeira mão. Se gostou do vídeo, deixa o like também, que é esse joinha aí embaixo aí do vídeo. E se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, faz um comentário aqui no vídeo que eu ajudo, beleza, galera? Eu vou atrás, pesquiso, questiono o que for necessário pra ajudar vocês, beleza? Beleza? Enfim, deixa um comentário aqui no vídeo, nem que seja só pra agradecer pelos cupons. Beleza, galera? E quero contar uma novidade pra vocês que é nosso grupo no Telegram. Então se você não tá participando ainda, foi criado um grupo aqui no canal no Telegram, onde são divulgados descontos novos, coisas que acontecem mais rápido. Enfim, tem muita coisa lá também de cupom de desconto, promoções, ofertas relâmpago, pra quem tá participando conseguir aproveitar também. Vale a pena você participar lá do nosso grupo no Telegram. O link tá aqui na descrição do vídeo. E também quero alertar que os cupons são atualizados sempre, Então eles estão sempre atualizados aí na descrição do vídeo. Conforme eles vão saindo, saem os novos cupons, nós acessamos eles, testamos e trazemos aqui atualizados na descrição do vídeo. Então é só você abrir aí a descrição, procurar um pouco aí, que provavelmente logo no começo vão estar os cupons já atualizados pra vocês aproveitarem, beleza? Vamos lá então, antes de mais nada, mais dois avisos rápidos aqui. O primeiro é que eu explico tudo certinho, galera, todos os passos certinho, porque tem algumas pessoas que estão mais acostumadas com compra online e outras não tanto. Então eu explico certinho como fazer cada etapa pra que todos possam aproveitar, beleza? Agradeço a compreensão aí de todo mundo. E também, galera, siga todos os passos aqui que eu passo pra conseguir utilizar os cupons. Se pular a etapa, não vai funcionar. O segundo cupom, galera, o procedimento é um pouco diferente, tá certo? Você vai ter que pegar o link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, copiar ele, o link do site do Carrefour, da página específica da promoção. Copia e cola no seu navegador pra abrir. Vai abrir exatamente essa página aqui, ó. E esse segundo cupom, ele dá 20% de desconto pra óculos, galera. É isso mesmo, 20% de desconto. Você tem que acessar por essa página que eu deixei na descrição. Entrou na página, a mesma coisa. Escolhe o produto, ó. Vou escolher, por exemplo, esse primeiro Ray-Ban aqui. Escolhi o produto. Vou lá em comprar. Uma vez no carrinho, vai vir aqui de novo em cupom de desconto. Pra adicionar o cupom de desconto Carrefour. E pra essa parte da promoção, o cupom é óculos20. Galera, óculos20. O nosso óculos lá que tava saindo por 586 ali, ó, passou a sair por 469,20, galera. 469,20 com o cupom aplicado, o cupom óculos20. Beleza? Galera, só pra demonstrar, ó, se eu pegar nessa página aqui e tentar colocar o cupom anterior, que era o primeiro a compra, não vai funcionar, ó. Vejam só. Primeira compra. Incluir. Ó, cupom de desconto, não vai funcionar, ó. Deu ali, apareceu aqui utilizado, mas, ó, desconto não teve nenhum. Tá certo? Então, tem que ser o cupom específico da página, conforme eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? No caso aqui, pros óculos, é o cupom óculos20. Incluí 586. Foi pra 469, beleza? Vamos pro próximo, então, galera. Vou tirar aqui do carrinho, ó. Vou tirar o produto direto. Tirei. Vamos pro próximo, galera. Mesma coisa pro próximo. Copia o link aqui da descrição do vídeo e cola aí pra entrar na seção do próximo cupom. E o próximo cupom é pra relógios, galera. 15% de desconto pra relógios. Bastante. Vários produtos aqui que se aplicam, beleza? Eu vou pegar aqui o primeiro pra nós. Então, lembrando. Tem que entrar na página específica. Escolhe o produto. Vem aqui em comprar. Adicionou lá no carrinho. Vamos fechar aqui no carrinho. Fazer um pouco diferente, ó. Mesma tela, ó. Tá aqui. Fui lá no comprar. Cheguei aqui no carrinho. Ó, 269,90 tá saindo. Vai fazer a mesma coisa, ó. Tira esse cupom aqui que não é do relógio. E vai vir aqui cupom de desconto. Lá do direito, aqui embaixo, de onde tem o frete aqui. E vai digitar o cupom do relógio. Que é o seguinte. Hora, hora. Cupom de desconto. Carrefour, hora, hora. Beleza? Hora, hora. Incluir, ó. 269,90 tá saindo a nossa compra. Incluir. De 269,90 foi pra 229,41. Beleza? Então, galera. Eu vou deixar os outros cupons na descrição do vídeo. Junto com os links. Tá certo, galera? Junto com os links pra acessar. Beleza? Então, recapitulando só o primeiro cupom, que é o do mercado, você entra direto aqui pelo site, na parte de mercado. Os demais entram pelo link e utilizam o cupom específico pra cada link, pra aproveitar o cupom de desconto Carrefour. Beleza? Então, vamos lá, galera. Primeiro cupom aqui é pra parte de mercado do site Carrefour. Carrefour, tá certo? Então, aqui no site Carrefour, página inicial, você vai vir nesse cupom aqui em cima, perto do logo aqui do site, do mercado, e vai vir aqui em mercado. Vai clicar em mercado, tá certo? Uma vez dentro do menu mercado, você vai escolher o que você quiser. São muitos, milhares de produtos aqui. Eu vou escolher aqui pra nós testarmos o cupom alimentos básicos. Só de alimentos básicos, ó. São mais de 4.500 pra utilizar o cupom de desconto. Eu vou escolher aqui esse primeiro produto. Então, você entra no site do Carrefour, menu mercado, escolhe os seus produtos, adiciona lá no carrinho, tá? Eu vou ir em comprar aqui, botão vermelho pra comprar, beleza? E a primeira questão desse cupom é que tem que ser uma compra acima de R$199,00. Então, eu vou adicionar aqui produtos no carrinho pra passar dos R$199,00. Tô adicionando aqui, ó, mais produtos desse meu Nestogeno aqui que selecionei. Uma vez passou, ó, passou aqui R$199,00, galera, aí o cupom já se aplica. E como que faz pra inserir o cupom? Você vai vir aqui embaixo, ó, da onde calcula o frete, em cupom de desconto, ó. Tem um menu aqui do lado direito, estão vendo, né? Cupom de desconto. Clica aqui nessa flechinha e vai digitar o cupom. E pra pro mercado, o cupom é o seguinte. Primeira compra. Digitou o cupom, primeira compra. Clica em Incluir. Clicou lá, galera. Esse cupom tá dando R$15,00 de desconto na parte de mercado, galera. Então, o nosso pedido que tava de R$202,50, tá certo? Ele passou para R$187,50. Beleza, galera? R$15,00 de desconto na parte de mercado. Recapitulando rapidinho. Site do Carrefour. Parte de mercado. Escolhe os produtos. Adiciona acima de R$199,00. Digita o cupom, primeira compra e aplica ele, tá certo? Esse foi o primeiro cupom. Vamos para os próximos. Eu vou excluir aqui o produto. Para a gente aplicar os próximos cupons. Beleza? Meu carrinho tá vazio. Beleza, galera? Fica aqui mais um vídeo, então, pra vocês. De novo, quero convidá-los a se inscrever no canal. E ativar as notificações pra receber tudo em primeiríssima mão. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se tiver alguma dúvida, deixa o comentário aí que eu vou ajudar. Valeu? Falou e até a próxima!